O oitavo episódio de The Last Office trouxe vários detalhes, curiosidades, referências e cenas iguais ao jogo. Ellie busca por medicamentos para Joe, ela terá que se virar sozinha para salvar Joe e a si mesma. No meio dessa trajetória, Ellie encontra David líder de um grupo conhecido como Canibais. E também vemos Joe intensificando o seu jogo de tortura. Bora para a análise do oitavo episódio de The Last of Us. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo. O capítulo começa introduzindo um lugar novo, melancólico, uma comuna parecida com a de Jackson, mas com um inverno brutal dominando o cenário. Um grupo de habitantes se reúne em um salão, ouvindo um líder que entoa o livro do apocalipse. Uma conversa entre ele, David, e um outro rapaz, James, revela que a cidade passa por dificuldades e que a comida acabará em duas semanas. Nesta mesma cena, também ficamos sabendo de um indivíduo da comuna que foi morto recentemente, cujo corpo, misteriosamente, não será enterrado. O chão está muito congelado para cavar, explica David. Mais tarde, ficamos sabendo que está a cidade de Silverlake. Em outra cena, vemos ela e Joe naquele mesmo lugar do capítulo anterior, e a ferida de Joe está mais feia, com aparência infeccionada. A garota cuida dele com carinho, mantendo-o hidratado e compartilhando os últimos pedaços de comida. Ellie então percebe que precisa sair para caçar se os dois pretendem sobreviver. Ellie consegue atirar em um servo que, se afasta, e é eventualmente encontrado por David e James. Introduções são feitas, e com Ellie se mostrando ameaçadora e imponente, convence uma troca, eles têm remédios, e podem trocar por metade do animal que ela caçou. James vai buscar penicilina na cidade, enquanto Ellie sente a conversa com David sobre crença e apocalipse, e o líder religioso oferece à garota um lugar na comunidade. A conversa se torna sombria quando David conta para Ellie que quatro rapazes que deixaram a comunidade recentemente se depararam com um homem louco, que viajava com uma garota, e assassinou um dos membros do grupo. Entendemos então que David já desconfiava da identidade de Ellie, e que o habitante de Silverlake era o sujeito assassinado por Joe no sexto episódio. Mesmo assim, James deixa a garota fugir com o remédio, e Ellie injeta penicilina diretamente na ferida de Joe. Os dois ficam abraçados. James e David chegam com um animal na cidade. O climão se instaura e David percebe que rumores de que ele deixou a garota e um assassino fugirem chegou à vila. Quando uma menina se pronuncia e diz que David deveria ter matado os dois, o líder se mostra brutal, dá um tapa na garota, e revela não ser nada simpático como parecia. O dia passa, Ellie dá a segunda dose de remédio para Joe, mas ao sair novamente ela percebe uma ameaça próxima. Homens da vila se aproximam para eliminar a dupla de foragidos, e sem conseguir tirar Joe do lugar, Ellie deixa o ferido com sua faca, torna o quarto mais protegido, e sai para distrair os atacantes e afastá-los de Joe. Não demora para que James atire no cavalo de Ellie e a garota é capturada pelo grupo. Pela insistência, até forçada, de David, ela é deixada viva e levada como prisioneira pelo líder enquanto o resto do grupo busca Joe para finalizar a vingança. Ellie é levada para uma cela, e acorda com David esperando seu despertar para aquele bom e velho discurso do vilão. David explica para Ellie que salvou a sua vida, já que todos pediam sua morte, e argumenta ter deixado que ela vivesse porque se reconheceu nela, uma líder, com um coração violento. Em outro momento vemos Joe recuperar suas forças, ele ataca um cara que invadiu o lugar, e depois mata ele. Depois dessa cena vemos Joe capturando dois dos invasores, e depois Joe começa praticando sua tortura em um deles para encontrar Ellie. Mesmo com o sujeito que lhe deu a resposta sobre onde estão e para onde ir, Joe mostra nenhuma piedade e mata os dois invasores. Em Silverlake, fingindo estar sendo convencida pelo discurso de David, Ellie coloca as mãos dela sobre a dele, mas apenas para agarrá-lo e mordê-lo. Claro que ele desiste de convertê-la e promete cortá-la em pedacinhos. Então entramos para a reta final e mais intensa do episódio, em que Joe segue os rastros de Ellie enquanto a garota é aprisionada em uma mesa por David e James para ser cortada e servida como comida na comunidade. Esperta como sempre, Ellie tenta uma distração dizendo estar infectada, e como ela mordeu David ele também carregaria a infecção. Os dois se preocupam quando conferem e percebem o braço marcado de Ellie e a distração dela é eficaz. Assim que eles começam a discutir as possibilidades, ela alcança o facão e mata James instantaneamente. Nosso vilão maior, David, é guardado para o clímax do episódio. Em outro momento, são marcados por um conflito épico em que Ellie incendeia um salão e se esconde para escapar de David, que procura a garota lentamente. O embate físico entre Ellie e David é aflitivo, porque os dois se machucam e Ellie procura um facão até que David consegue segurar Ellie. Então nossa heroína Ellie alcança a arma a tempo e destroça David com golpes descontrolados e violento. Claro, também dar a bela rança e mais uma chance de brilhar na temporada. A cortante e intensa jornada acaba com o encontro de Ellie e Joe, quando a garota sai correndo e tromba com Joe do lado de fora. Até hoje, não tínhamos visto um momento tão lindo entre Joe e Ellie, que se abraçam enquanto ele tranquiliza ela. Falando sobre atuações, Pedro Pascal também deve conceder a ele um Emmy como melhor atuação em série de drama. Neste capítulo, vemos Joe em seu principal traço de personalidade. Ele é capaz de tudo para proteger quem ele ama. No entanto, é no reencontro com Ellie que o personagem de Pedro ganha vida, sentimento e propósito. Joe se transforma em pai quando vê Ellie perdida, assustada e encharcada de sangue. A cena, inclusive, remete ao primeiro episódio da série, deixando o relógio dele em evidência. Esse momento com Ellie e mesma forma como fazia com a própria filha, Sarah, como também a abraça com esse mesmo sentimento. A mensagem final do episódio é consistente. Nada vai mudar a forma como Joe vê em Ellie, sua segunda chance de ser o pai que ele sempre quis ser. E o mesmo vale para Ellie, que lutará de toda forma para manter por perto a única pessoa que realmente a ama e em quem ela pode confiar. Depois de tanto acontecimento, desenvolvimento, para onde um final pode ir depois dos eventos do episódio 8? Respostas chegarão na próxima semana, com a transmissão do episódio final de The Last Office na HBO. Deixe nos comentários o que você achou do oitavo episódio e se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!